Percebam aqui que a Beth está bloqueando, ele não carrega mesmo depois de algum tempo. Aqui a gente aguarda um pouquinho. Percebam que agora ele carregou e fechou. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal novamente. Neste vídeo nós vamos demonstrar a solução para bloqueio de tela da Beth dos robôs. Então nesse vídeo você vai entender qual é o protocolo a seguir, aonde você tem que colocar as informações necessárias para que a Beth não bloqueie o seu robô. Aqui nós vamos começar fazendo as instalações padrões aqui. Começamos dando o npm init, eu já criei um arquivo index.js ali como vocês podem observar. Vou dar o init e vou começar a fazer as instalações. Eu vou instalar o play.w.write e eu vou instalar todos os browsers. Você pode instalar um só depois, quando eu explicar o motivo. Mas aqui eu vou instalar os três para demonstrar justamente a questão do bloqueio. Porque eu estou usando o iOS, mas muita gente usa o Windows e apresenta esse problema. Com o iOS o WebKit costuma funcionar bem, sem precisar usar desse recurso. Mas para o Windows acontece bastante. Então eu vou demonstrar como é que a gente pode fazer isso aqui. Bem, agora com a instalação concluída, você pode verificar aqui no Packet.json se a dependência do play.w.write está aqui. Nós podemos confirmar aqui. Já vamos adiantar aqui, particularmente eu costumo usar o módulo. Ao invés de usar o common.js, então aqui a gente altera o type aqui para módulo para poder trabalhar com importação. Aqui a gente já vai começar o nosso código. Vamos fazer o import dos navegadores que nós podemos utilizar aqui, que estão disponíveis no play.w.write. Eu vou importar os três, porque a gente pode fazer alguns testes aqui e demonstrar como tudo está funcionando. Então depois da gente importar aqui, a gente vai criar uma função assíncrona que já vai fazer toda a execução do nosso código. Então aqui nós criamos uma função assíncrona anônima. E aqui nós vamos começar colocando o nosso browser aqui. Damos o nome de browser, criamos uma constante. E aqui nós temos que usar o await para todas as chamadas aqui da nossa função. Bem, aqui por enquanto a gente vai deixar, vai colocar em modo headless para ficar visível a nossa página. Para a gente poder ver o que está acontecendo. Aqui nós vamos dar continuidade aqui. A gente vai deixar tudo aqui dentro. Vamos lá. Aqui a gente cria uma constante. Já tem outro vídeo no canal parecido com esse, mas esse aqui especificamente é em relação ao problema de bloqueio da tela que a Beth costuma fazer e alguns outros sites também. Então aqui por enquanto a gente vai deixar só o New Context aqui. Opa, está errado isso aqui. O New Page. Aqui nós temos o New Page. Aqui nós criamos a instância, abrimos a instância aqui do navegador do browser que a gente vai utilizar. E na sequência a gente vai abrir a página aqui. Nós vamos colocar o endereço que a gente quer. Aqui é no caso da Beth. Eu já estou indo direto no futebol ao vivo, tá? Para ser o vídeo mais rápido. Ao invés de passar pelas páginas, né? Aqui também é perfeitamente possível. O que é o mais comum de se fazer, né? Aqui nós vamos dar um load aqui só para guardar um pouco o carregamento da página. Aqui eu estou usando o método errado aqui. Eu quero o waiting for launch. Este aqui. Aqui nós vamos colocar um... Vamos fazer um screenshot aqui para ter algum recurso que está sendo feito. Colocar o caminho aqui. Aqui. Vou colocar um tempinho aqui só para ele ter o tempo de tirar um print ali. E aí a gente já fecha o browser para a gente poder ver o resultado. Beleza. Aqui se eu rodar não vai acontecer nada porque essa função é assim. Ela não... A gente não está chamando a função. Como ela é anônima, a gente vai colocá-la no modo aqui. Vamos dizer assim. Vai ficar mais visível. Olha. Eu abro parênteses aqui. Fecho aqui. E abro outra anônima aqui. Beleza. Agora aqui a gente roda e vê se vai funcionar. Vamos lá. Abrindo a página. Ele já gerou o PNG. Fechou a página. Beleza. Vocês percebam aqui que a Beth está bloqueando. Ele não carrega mesmo depois de algum tempo. Se eu usar o WebKit aqui, provavelmente vai dar certo. Vamos fazer de novo. A gente aguarda mais um pouco. Lembrando que a imagem vai ser substituída caso ele abra. Nesse caso aqui também ele não abriu. Talvez com mais tempo. Sim ou não. Porque a gente poderia colocar também. Tirar o modo Headless. Para não ficar visível. Vamos apagar essa imagem aqui. Vocês percebam que ele funciona assim também. A gente abre aqui. Ele continua do mesmo jeito. E não está funcionando. Beleza. Então a gente vai agora a questão que é a solução. Aqui em New Page ele passa, é possível passar vários parâmetros para o page poder utilizar. Percebam que esse page está sendo utilizado a partir desta linha, da primeira linha, a linha 13 no caso. Mas a primeira vez que o page está sendo utilizado depois de ter sido criado nessa constante. Ele está recebendo uma instância desse New Page aqui. Então aqui nós podemos justamente trabalhar com essas opções que ele dá aqui. Então nesse caso nós vamos adicionar aqui um cabeçalho aqui. Identificado. Vou abrir aqui. Vou salvar novamente. E aí eu vou voltar para o Firefox. Porque eu queria já utilizar o Firefox. Então aqui. Eu já chamei a página. Porque ele está em modo Headless. Ele não vai aparecer. Deixa eu apagar aqui. Executar novamente. Aqui a gente aguarda um pouquinho. Percebam que agora ele carregou. E fechou. Aqui ele não está tirando o print porque não está dando tempo. Se nós colocarmos aqui um tempinho. Vamos mudar o lugar desse tempo aqui. Aqui vamos tirar esse load aqui que ele não está resolvendo muita coisa. Então aqui a gente aguarda um pouquinho de novo. Percebam que ele carregou a página. E a gente vai lá. A página está lá. O detalhe do print aqui era só por causa do tempo. Ele não estava dando tempo. Ele estava tirando o screenshot antes de carregar aquela página. Então aqui na verdade você usa esse Waiting for Timeout aqui. Pode diminuir esse tempo. Enfim. Isso aí está em milissegundos. Então esse tempo aqui você pode ir adicionando. Então aqui vamos fazer novamente aqui. Essa parte. Eu vou apagar novamente e vou rodar. Percebam que ele fica em modo load. E não repetir o print de maneira que a gente volta. Executa. Está lá. Percebam que é essa a diferença. Esse cabeçalho faz toda a diferença no uso. Então como aqui ele é muito extenso, eu vou passar aqui e você pode copiar. Se você não tiver disposição para copiar o cabeçalho, ele é meio extenso, eu vou disponibilizar aqui um link abaixo em que você vai poder adquirir. Pelo menos assim você pode utilizar de maneira mais rápida e ainda pode ajudar o canal. Tem um curso também que eu disponibilizo caso alguém tenha interesse. Também a gente trata de várias questões aí de robôs e tudo mais. Beleza, pessoal? Por hoje é só. Obrigado. Obrigado.